E eu quero falar pra vocês sobre o Wallace. Eu vou apresentando ele enquanto a gente vai ganhando o público aqui, né? O Wallace é uma pessoa muito especial pra mim. Os meus alunos já sabem disso, porque eu falo do Wallace nos meus treinamentos fechados. Quando eu estava iniciando o meu processo de alinhamento, o meu processo de despertar, o meu processo de compreender a minha missão, o meu propósito, mas principalmente aceitá-lo, né? E vivenciar e viver realmente essa experiência foi um dos grandes mestres no qual eu estudei, no qual eu realmente fui buscar conhecimento. E ele faz parte da Elaine e da mulher que hoje eu sou, né? Eu sou um pouquinho de Amit, um pouquinho de Wallace, um pouquinho de Sunita, um pouquinho de todas as pessoas que estão passando por esse Walla Web Série. E pra mim é uma honra muito grande estar apresentando esses grandes profissionais pra vocês que estão acompanhando, são mais de 50 mil pessoas inscritas, né? Porque todos os dias as pessoas me pedem, Elaine, com o que você estudou? Que curso que você fez? Eu quero estudar isso, eu quero fazer isso. E de fato, são poucos os profissionais fazendo realmente esse trabalho, persistindo nesse trabalho. Então, aqui vocês estão conhecendo pessoas incríveis, pessoas que são amigos, pessoas que são os meus mestres, pessoas que são os meus treinadores, pessoas que são os meus parceiros, né? E é uma honra pra mim realmente apresentar. E é isso que o Wallace significa pra mim. Não é surpresa pra ele, porque eu já comentei tudo isso com ele, né? Ele é o meu colapso de função de onda. E os meus alunos conhecem uma historinha que logo, logo eu vou contar pra ele pessoalmente. O quanto ele contribuiu pra hoje eu ser quem eu sou. E essa parte da história ele nem conhece. Então, gente, o Wallace vai falar sobre a incrível máquina de criar a realidade, né? O Wallace Lima é um dos principais, mais renomados profissionais nessa área, no Brasil e no mundo. E eu quero que vocês recebam ele com muita emoção, porque o que você vai aprender agora nos próximos minutos, embora seja muito curtinho, pode realmente mudar a tua vida como mudou a minha. Então, Wallace, seja muito bem-vindo, muita gratidão por você estar aqui. Muito obrigada mesmo, me sinto muito emocionada e muito honrada de ter você aqui nesse evento tão especial que não poderia realmente faltar a tua presença ilustre. Obrigada. Boa noite, querida. Feliz de estar aqui com você, com a sua audiência. Parabéns aí pelo seu trabalho. Uma alegria pra mim também saber que, de alguma forma, contribuir pra você ser a pessoa bela, que você é hoje. E, exatamente, a gente tá no mundo, exatamente, pra compartilhar a nossa jornada, né? E ampliar pra que mais pessoas, a partir da sua própria experiência, né? Acessando esses conhecimentos, percebam que é possível a gente viver num outro patamar. A gente entrar na perspectiva de uma conexão maior com nós mesmos, né? Porque eu tenho observado, Elayne, que a gente vive num momento, né? Um momento muito especial da humanidade. Eu acho que todos nós somos muitos felizardos de estar passando pelo planeta nesse momento. Porque a gente tá num momento de intensa transformação, né? Muita coisa linda tá acontecendo. E a primeira coisa que eu diria pras pessoas é, exatamente, a gente vai ver o mundo a partir da nossa capacidade de autoinvestimento, né? Ou seja, das lentes que nós estamos colocando para perceber o mundo. E essas lentes têm, exatamente, a ver com a nutrição, do ponto de vista quântico, que a gente está disponibilizando para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual, né? Então, esse trabalho que eu venho fazendo, ele tá voltado exatamente para esse despertar, né? Que foi o processo que eu passei, né? E eu sou, me considero um eterno aprendiz, eu estudo todos os dias, né? Então, busco sempre cultivar a humildade, aquela humildade socrática que diz, que eu só sei que nada sei, né? Então, eu me considero uma pessoa em aprendizado, né? Todos os dias eu tô buscando aprender um pouco, né? E buscar levar a vida com entusiasmo. Sair dessa, dessa, de uma lógica de pequenez, de estar olhando ali para problemas, de estar ali, sempre reclamando das coisas, se vitimizando, se comparando com as pessoas, né? Porque dentro dessa perspectiva, Elaine, né? Cada ser humano, a gente não deve perder tempo com comparações, né? Porque cada ser humano tem ali a sua impressão digital no seu dedo, né? Física, mas também tem a impressão digital vibracional, energética, que é exatamente... E aí vem essa impressão digital energética, eletromagnética, ela vem exatamente daquela... Do nível de investimento que a gente tá fazendo em nós mesmos, né? Então, a minha história de vida tem a ver com processos de superação, né? Acho que todos nós... Todo ser humano, eu não conheci nenhum ser humano que não tivesse passado por grandes provações, por grandes desafios, né? E o que eu reconheço hoje, a partir da minha experiência de conviver com muitas pessoas, eu organizo grandes eventos também, nacionais e internacionais, então eu convivo com muitos pesquisadores, cientistas, médicos, terapeutas, né? E, sobretudo, com muitas pessoas também que trazem as suas dores e as suas conquistas, né? E aí a gente percebe que a diferença crucial que nós vamos identificar nas pessoas que conseguem entrar num processo evolutivo e aquelas que ficam emperradas, dando volta em círculo, às vezes até retrocedem exatamente a atitude que elas têm perante os desafios que têm na vida, né? Os presentes que nós recebemos, muitas vezes, desfaçados de desafios, de doenças, né? E aí o que eu aprendi a partir da minha própria história de vida, que fui uma criança que nasci com muitos problemas de saúde, né? E depois enfrentei problemas emocionais, dificuldades nas relações familiares, essa coisa toda, e uma grande parte da minha vida, até o início da minha vida adulta, fui uma pessoa dependente de medicamentos químicos, né? E ali, nessa vibe da reclamação, da vitimização, de estar olhando pra fora, né? E foi nesse passo a passo que eu descobri também as medicinas naturais, a homeopatia, e comecei a perceber que existiam universos paralelos que eu não tinha tido contato até então, né? E foi esses universos paralelos que me levaram ao conhecimento da física moderna, física quântica, relativística, depois a busca de entender como a nossa mente funciona, o nosso cérebro, aí entrei pelo caminho da neurociência, e posteriormente a busca de entender exatamente esse livro da vida, né? Que é o nosso DNA, né? O nosso gênese, como é que a gente pode acessar essa informação, né? E poder mudar também a expressão, como esses genes, essa biblioteca, ou seja, aprender a escolher novos livros, novos roteiros para a nossa vida, que está associado à ciência da epigenética, né? Então eu venho integrando ela aí nesses conhecimentos, também associada a conhecimentos ancestrais, eu sou também um pesquisador das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, e eu busco exatamente o meu trabalho hoje, tem sido integrar ciência, espiritualidade e curas naturais. Então, hoje eu sou uma pessoa apaixonada, por exemplo, pelo efeito placebo, entender como é que você se cura tomando qualquer coisa, uma bola de farinha, uma bola de açúcar, ou simplesmente imaginando, se auto-sugestionando, e é exatamente aí onde eu esbarrei no potencial inato do nosso corpo de se auto-curar. Ou seja, nós estamos, na verdade, o que acontece hoje a partir desses conhecimentos que eu falei para você, é que a gente está o tempo todo contando histórias, né? As histórias que nós contamos para nós mesmos no passado, né? Então a gente está, de certa forma, representando aquilo que nós estruturamos enquanto as nossas crenças, né? Enquanto as nossas atitudes, enquanto as nossas percepções. E isso tem a ver com as experiências. Então o ser humano é uma máquina poderosa de registrar, de baixar arquivos, de fazer downloads de todas as experiências que vive, né? E nós, o que a física quântica está trazendo é que nós vivemos num universo inteligente, um universo que se comunica com nós, um universo que informa, né? Ele informa, ele devolve para nós aquilo que nós somos, né? Então se nós temos um universo, né? Que se comunica conosco a partir da nossa vibração predominante, o que é que é a nossa vibração predominante? É a forma predominante com que a gente pensa, é a forma predominante com que a gente sente, é como nós processamos as nossas emoções, ou seja, a nossa relação com nós mesmos. Então eu estou muito empenhado e até apaixonado hoje nessa questão de melhorar a relação comigo mesmo, né? E levar para as pessoas que a gente vive num momento com tanta depressão, com tantas doenças da mente, doenças da alma, síndrome de pânico, ansiedade, né? E essas doenças mostram exatamente a nossa vulnerabilidade em relacionar-se consigo, né? Então, e aí nós fomos criados numa cultura onde a gente está olhando para fora, onde a gente está olhando para o outro, olhando para os problemas do mundo, né? E esquece que nós estamos vendo através das lentes que nós colocamos, nós percebemos da forma como a gente percebe o mundo, né? E aí dentro dessa perspectiva de que eu posso treinar o meu corpo emocionalmente, eu posso mudar a vibração do meu corpo, né? A física quântica, as descobertas científicas mostram exatamente a existência de um campo informacional, campo quântico, campo de ponto zero, e esse campo responde às nossas vibrações. Ele devolve, ele materializa aquilo que a gente acredita, tá? Então, se nós temos essa realidade de um universo que espelha o nosso comportamento predominante, as nossas crenças predominantes, significa que eu posso mudar o mundo a partir da minha mudança, eu posso transformar o mundo a partir da minha transformação, porque eu estou o tempo todo, a cada experiência, certamente as pessoas que estão vendo o seu congresso, até mesmo depois dessa palestra que eu estou, dessa conversa que eu estou tendo aqui, o cérebro das pessoas não vai ser mais o mesmo, não tem como ser mais o mesmo, porque elas vão acessar novas informações, né? E aí elas vão exatamente criar redes neurais, que são ali onde as células nervosas se articulam e arquivam essa informação, e aí a partir do momento que a pessoa arquiva uma informação e ela investe nessa informação, e isso faz algum sentido para ela, ali o processo, começou o processo de mudança, começou o processo de transformação, começou o processo da estruturação de um novo eu. Então eu tenho exatamente buscado compartilhar esses conhecimentos no sentido de dizer, olha, se você não está satisfeito ou satisfeita com os seus resultados, se você não está satisfeita porque você não está bem com a sua saúde, se os relacionamentos não estão dando certo, seja no campo afetivo, seja no campo profissional, então você para de olhar para fora e começa a assumir a responsabilidade por tudo isso. Por que, Elaine? Veja bem, se eu estou responsabilizando o mundo ou as pessoas pelos problemas que acontecem comigo, eu estou criando um problemão, porque eu estou dizendo, olha, as coisas só vão melhorar para mim quando o mundo mudar, quando as pessoas mudarem, quando o meu pai mudar, quando a minha mulher mudar, quando o meu marido... Enfim, você está dependendo de alguém, né? Então, certamente, as pessoas que estão nos ouvindo, sabe? Como é complicado você depender de alguém para a sua vida mudar se o outro mudar. Então, o outro não vai mudar só porque você quer que ele mude, né? Certamente, as pessoas já tentaram mudar alguém, sabe como é tão complicado a gente querer que uma pessoa mude, mas a pessoa muda quando ela acessa essa necessidade da mudança. Ela tem que ter um despertar interior. Não sou eu que vou dizer, olha, a partir de amanhã se comporta assim, porque é assim que as coisas devem ser. Não, não é assim, não funciona. A pessoa escolhe mudar, né? No entanto, a partir dessa experiência de autotransformação, quando eu digo, olha, a responsabilidade é minha, e de certa forma eu estou atraindo a pessoa certa que está exatamente associada a esse padrão vibracional meu predominante, que quando eu reconheço isso, eu estou trazendo a responsabilidade para mim, e estou dizendo, olha, é a minha mudança que vai afetar o mundo, e não é a mudança do outro. Quer dizer, o outro, ele vai escolher mudar no momento que ele achar que deve mudar. Agora, a minha mudança, ela certamente vai influenciar o outro. Não tem como, se você muda, o mundo muda em torno de você. Energeticamente, vibracionalmente, você vai emanar um outro campo de energia. É como a gente chega no local e tem muitas pessoas negativas, só falando de coisas ruins, coisas de reclamação, de doenças, chega ali e você é afetado por aquele campo. Mas se você chega no lugar onde você vai encontrar pessoas positivas, otimistas, você também é afetado por esse campo. Então, nós criamos um campo de energia, o nosso corpo, ele se expande além do nosso corpo físico, energeticamente. Então, essa mudança, quando a gente escolhe mudar, quando a gente reconhece essa capacidade de ter um novo diálogo com nós mesmos, a contar novas histórias, a investir em novos conhecimentos, a treinar o nosso corpo emocionalmente, a partir de novas informações, de novas experiências, de novas trocas, de exercitar outras inteligências também. Hoje, a gente sabe que existem, são múltiplas as inteligências, de repente, você pode desenvolver em algo que está ali, que você vive de repente, que você não teve a oportunidade de desenvolver. Então, você começa a mudar esses cenários internos, mudando os cenários internos, assumindo a responsabilidade e observando fora o que é que está se projetando a partir da sua mudança. Então, é mais ou menos por aí, é esse caminho que eu venho seguindo, é esse caminho que eu venho compartilhando com as pessoas. Ou seja, quando você diz, a responsabilidade é minha, então, tudo bem, você pode ter um problema, mas agora você tem também a solução, porque a solução é com você, você não está dependendo mais de ninguém. Você deixou de usar bengalas, então você diz, olha, agora é comigo. Então, se é comigo, então eu vou buscar todos os caminhos possíveis, e hoje nós temos inúmeros conhecimentos, nós temos conhecimentos ancestrais, nós temos conhecimentos científicos, e aí quando a gente integra esses conhecimentos ancestrais que foram acessados através diretamente do contato com essa fonte de sabedoria, aliada aos conhecimentos também da ciência, que também estão associados, estão em sincronia com essa fonte, então a gente tem a possibilidade de potencializar exatamente essa inteligência que nós já herdamos, a questão é como usar as ferramentas certas para acessá-las. Muito bem. Wallace, muitas das pessoas que te procuram, que te seguem, também te seguem em torno da tua especialização em ciência, mas também na própria lei da atração, né? Ou seja, comprovando cientificamente a lei da atração. Já assisti vários vídeos teus, inclusive, falando sobre isso. Então, fala um pouquinho pra gente, usando essa ciência, a neurociência, a física quântica, a neurociência, a epigenética, mas também a lei da atração, que talvez seja até um termo um pouco mais leigo, né? Pra quem tá nos assistindo. Mas de que forma que podemos usar, realmente, essas poderosas ciências, né? Pra prosperar. Ou então, pra criar a nossa realidade. Algumas pessoas estão aqui pra prosperar, outras que querem encontrar uma gêmea, outras porque querem encontrar o emprego dos sonhos, outras porque estão buscando saúde. Então, assim, pra realmente materializar nossos sonhos. O que tu poderia me dizer aí? O que dá pra fazer? Olha, Elaine, eu tenho reconhecido muito a importância da pessoa viver com um propósito, tá? Ou seja, a pessoa se conectar àquilo que faz o coração dela se alegrar, né? Então, a gente, algo que a pessoa acorde e durma com brilho nos olhos pelo aquilo que faz, né? Então, é reconhecer esse estado de abundância que nós já trazemos de uma potencialidade muito grande. Então, essa busca desse reconhecimento já nos coloca numa posição extremamente favorável. E aí, se colocar no papel do investigador, da pessoa que investiga a si própria, né? Que eu chamo. É transformar-se num cientista, numa cientista de você mesmo. de você mesmo. E comece a perceber a relação entre o seu estado interior vibracional, ou seja, a sua predominante que você pensa e que você sente, com o que se manifesta na sua vida. Então, é uma pista simples. A gente começa a observar o nosso comportamento, como nós estruturamos as nossas crenças, e vemos como isso reverbera no mundo exterior, né? Então, a lei da atração, assim como a lei da gravidade, né? Porque se eu pego essa tomada aqui e solto, ela vai cair, né? E ela vai cair. Ela não depende de eu acreditar que ela vai cair ou não. Isso é uma lei. É uma lei universal. É a lei gravitacional. Se eu pego duas cargas elétricas de sinais opostos e seu uno, elas vão se repelir. Isso são as forças elétricas. Isso são leis também, como o magnetismo também, ímãs de polos contrários, eles vão se atrair. Então, essas leis existem. Da mesma forma como nós também, o que a ciência está trazendo é exatamente que toda vez que a gente pensa, toda vez que a gente pensa, o nosso pensamento está associado à conexão de células nervosas, os neurônios. Isso acontece a partir de disparos de cargas elétricas, de faíscas elétricas. E quando a gente estuda física básica, a gente sabe que cargas elétricas em movimentos criam campos magnéticos, além de criar também um campo elétrico. Então, o nosso pensamento, a linguagem do cérebro é o pensar, é o pensamento. Está associado a um campo elétrico. Ao mesmo tempo, quando eu penso em algo, eu atribuo um significado, positivo ou negativo, para o que eu penso, eu vou exatamente traduzir isso, informar para o meu corpo através de uma emoção, de um sentimento. E aí, essa informação está associada a um campo magnético. Então, veja bem, nós somos seres eletromagnéticos, toda a comunicação entre as nossas células, a parte de nutrição, de trocas de comunicação, é com íons, com cargas elétricas. Então, nós estamos emanando esses campos eletromagnéticos o tempo todo. E aí, estão associados exatamente à nossa forma predominante de pensar e de sentir. E aí, Elayne, quando a gente tem consciência, consciência disso, a lei da atração é muito bem traduzida no Novo Testamento, você vai encontrar isso na tradição budista, na tradição do taoísmo, enfim, todas as tradições espirituais vão trazer claramente isso. É o que Jesus chamava de fé. O que é a fé? A fé é quando você alinha, você consegue ser coerente entre o que você pensa e o que você sente. Então, é muito importante que, também, se você quer manifestar algo, é muito importante o estado que você se encontra. O que acontece? Esse estado que a gente está aqui é o estado chamado estado de vigília. As ondas predominantes cerebrais nossas são as ondas beta. E são ondas que, se você, por exemplo, tiver um estado de preocupação, de estresse, elas vão se tornar ondas aceleradas e vão tender a se conectar ao subconsciente as impressões, as experiências que você viveu no passado, principalmente as experiências negativas. Então, se uma pessoa, por exemplo, quer fazer uma prática de aplicar a lei da atração, eu não recomendo fazer em estado de estresse, em estado de preocupação. Então, a primeira coisa que você deve fazer para aplicar a lei da atração é baixar a frequência cerebral. Ué, mas como é que você baixa a frequência cerebral? Você baixa através de uma oração, você baixa através de um estado meditativo, é porque você precisa desacelerar, você precisa respirar lenta e profundamente. Então, só o ato de respirar lenta e profundamente faz com que você diminua essa frequência cerebral. E aí você entra na conexão com aquilo que você quer alcançar. Os escritos que foram encontrados no Mar Morto na década de 40, lá nas ruínas de Curran, lá na antiga Cisjordânia, mostram exatamente uma antiga forma perdida de orar. Que eram os escritos bíblicos, que foram retirados da Bíblia a partir do século IV. Essa forma perdida de orar é a conexão com o sentimento. Então, é o nosso sentimento que conecta com aquilo que a gente quer manifestar. Então, no momento que você pensa algo positivo, mas o seu sentimento diz, olha, isso é muito complicado pra você, eu acho que isso não é muito, talvez não seja o momento certo. Então, por mais que você esteja pensando positivo, o seu sentimento tá traduzindo o que de fato você acredita. E por isso que as pessoas pensam positivo e muitas vezes as coisas não funcionam. Elas atraem exatamente o que não querem, porque foi isso que elas expressaram através do seu sentimento. Então, quando você, no momento de pensar, você consegue exatamente fazer esse alinhamento e dizer, não, eu posso, eu mereço, eu estou no meu momento melhor, eu estou aqui pra ser feliz, eu mereço ser feliz, né? Então, você entra no sentimento e alinha, aí você tá mandando um sinal coerente pro universo. Você tá mandando um sinal coerente com a frequência adequada e aquela informação já existe. Aquela informação já existe no campo das infinitas possibilidades, porque a física quântica traz isso, é a física das possibilidades. Então, aquela possibilidade já existe em estado dormente, ela tá esperando a pena que você se conecte a ela. Quando você fez, você acessou essa informação, então, você diz, ok, me conectei, então tá na hora. Então, o que que acontece? Você não vai ficar ali no estado de carência, né? Assim, pedindo, ô, Jesus, resolve meus problemas, meu Deus, me resolva os problemas. Quando você tá assim, né? Nesse estado de oração, né? Que tá muito ligado a um estado de uma súplica no estado de escassez, onde você tá mais preocupado do que você está grato, aí você termina atraindo o que você não quer. Então, no momento que você percebe que faz a conexão, você agradece. Você entra com um sentimento de gratidão, porque o sentimento de gratidão, ele vai exatamente trazer pro seu corpo é um estado de bem-estar. Você vai trazer a serotonina, você vai trazer a dopamina, então você agradece porque a sua confiança, a sua fé é tamanha que você sabe que aquilo vai acontecer. Você só não sabe como, né? Porque o como não precisa se preocupar. Porque no momento que você começa a se preocupar como vai acontecer, você já entrou num estado de preocupação, de controle, e você vai terminar afastando aquilo. Então, você entra no... Ou seja, exercita o desapego. A lei da atração, ela atua no desapego. A confiança é tal, é aquilo que Jesus disse, olha, com fé você move montanhas. No momento que você fez esse alinhamento e reconheceu essa conexão, você vai agradecer e vai simplesmente soltar. Então, é nesse momento que você se transforma num ímã eletromagnético porque você está vibrando numa frequência clara, você está mandando um sinal eletromagnético claro e aquela realidade que já existe no mundo na dimensão imaterial, na dimensão espiritual da existência, ela será atraída para você ou você vai ser atraída para ela, isso vai se manifestar. Então, é mais ou menos assim que acontece. Na verdade, a gente está aplicando o tempo todo a lei da atração nas nossas vidas. A grande questão é o treinamento interior para que você possa aplicar isso de maneira consciente, com leveza, dentro de uma lógica também de uma ética cósmica, entendendo que nós estamos plantando sementinhas para nós mesmos, então procure pedir coisas que transformem você numa pessoa melhor porque você vai contribuir para o mundo melhor, para você estar bem e não estar, de repente, plantando ervas daninhas no quintal da sua existência. Legal. Bom, a gente tem alguns minutinhos aqui, Alas, eu quero te fazer uma pergunta. Você nos deu um parâmetro muito importante sobre realmente a criação e os processos de criação. Eu gostaria com que você respondesse às 2.500 pessoas que estão aqui nos assistindo. Para você, dentro da tua experiência, teus alunos, teus atendimentos, tua longa história realmente de pesquisas e estudos, qual é o principal impedimento? Ou seja, eu vou conversar contigo e vou dizer assim, Wallace, eu já estudei tudo aquilo que você ensinou, comprei teus cursos, comprei o da Elan, e li todos os livros, já pensou que me falam, mas não acontece. Para que caminho que tu iria investigar, para tentar me ajudar? Ou seja, qual é o principal? Claro que cada um é um ser individual, cada um está vivo, teoricamente, a maioria das pessoas, pode ser um, dois, mas traz para a gente alguns, porque que para mim não acontece, né? O que que pode ser para que as pessoas possam fazer esse cientista, né? Eu vou me investigar aqui dentro que pode estar acontecendo comigo. Olha, Elayne, eu, em função dessa experiência, né? Dessas vivências todas, estudos que eu faço, o que eu sugiro é que as pessoas procurem transformar os desafios em oportunidades, entende? Então, assim, se as coisas não estão acontecendo, certamente a pessoa não entrou, não conectou, não fez essa conexão com aquilo, ela está, é muito comum, hoje a neurociência mostra que uma pessoa acima de 35 anos, ela opera 95% do tempo através das imagens projetadas pelo subconsciente. Então, nós temos 5% associado ao chamado lobo frontal, o corte frontal, onde nós podemos criar novas histórias, né? Podemos criar novos roteiros, né? Então, o que acontece lá, né? Que exatamente como a gente tem uma cultura muito desempoderada e uma cultura onde eu costumo dizer que nós somos praticamente analfabetos emocionais, nós não sabíamos como lidar com as nossas emoções porque nós não fomos treinados para isso, tá? Então, o que acontece? E as emoções, elas emergem toda vez que você tem uma lembrança de algo negativo que aconteceu na sua vida e toda vez que você acreditou em algo na sua vida, pode ser, e isso a gente sabe hoje que você traz essas imagens até mesmo quando você está no útero da sua mãe, né? Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão automaticamente reproduzindo histórias que são histórias que tiram ela do processo de realização, são histórias que desconectam, que desviam ela do seu, do caminho de uma conexão com o seu eu, com o seu eu maior, né? E as pessoas estão conectadas exatamente numa cultura de desempoderamento e aí elas se autossabotam, elas contam muitas mentiras, né? Isso eu sei pela minha própria história, quantas mentiras eu contei pra mim mesmo, né? E acreditei, e aquilo ali foram barreiras pra que eu realizasse os meus sonhos, entende? Então é muito importante que as pessoas primeiro mudem o foco, né? se o problema tá se repetindo, Pare de culpar o mundo exterior, as pessoas, seus pais, procura, sobretudo, também, a reconciliação com as pessoas que você viveu, reconciliação com os pais é fundamental, né? A gratidão por todas as pessoas, se você for uma pessoa que já se casou, já se separou várias vezes, reverencia, honra todas as pessoas que passaram pela sua vida, agradece a todas elas, porque você cria uma outra conexão, porque todas as pessoas, a nossa vida é hoje o que é, em função de todo mundo que a gente viveu, em função de todas as experiências, e às vezes aquelas experiências mais negativas foram experiências que nos encurralaram pra evoluir, né? Então, assim, o que eu busco orientar as pessoas, Alain, é exatamente ter esse momento de conexão consigo mesmo, tudo depende da relação que nós temos com nós mesmos, e a relação que a gente tem com nós mesmos, ela requer que a gente tenha esse tempo de autoconvivência, esse tempo de olhar pra si, de observar os pensamentos, de fazer uma oração, de fazer uma meditação, e parar e ver os nossos pensamentos dominantes, e aí a gente vai ter essa oportunidade de perceber que existem, nós criamos entidades, subentidades, que muitas vezes estão ali, exatamente, sabotando o nosso propósito de vida, e nós, em algum momento da nossa vida, nós criamos essas identidades, a partir das crenças que a gente estruturou, então a grande questão é, se você foi capaz de criar algo que hoje está puxando o teu tapete, que hoje está impedindo que você evolua, você tem condições de contar uma nova história, você tem condições de criar novas identidades, agradecer por esse passado que você teve, é sempre muito bom trabalhar com a gratidão, não ficar resistindo, porque é tudo que a gente é, é o que a gente criou, então a gente não vai ficar combatendo a nós mesmos, nós vamos dizer, olha, tudo bem, eu de repente não entendi muito bem em algum momento da minha vida, em determinadas circunstâncias, mas isso me ajudou a crescer e eu sou a pessoa que sou hoje porque eu levei muitas topadas, não tem problema, a gente erra, ser humano erra, a grande questão é, você está transformando essas topadas, esses equívocos em aprendizados, ou você está ali, vai ficar reclamando da vida, então essa é a grande questão, é exatamente sair desse campo da queixa, da reclamação, da vitimização e assumir a responsabilidade de dizer, tudo bem, errei, mas eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para evoluir e eu estou aqui para contar uma nova história, e uma nova história, todos os dias nós podemos treinar, treinar exatamente, podemos nos nutrir, por exemplo, quem está participando de um evento maravilhoso como esse que você está organizando, está se nutrindo, a nutrição não é só a comida que você bota no prato, é o conhecimento, é a informação de qualidade, é conviver com pessoas positivas, pessoas que passaram por dificuldades como todos nós passamos e superaram, então, e colocaram outras lentes e estão também, digamos assim, e que são felizes por compartilharem aquilo que sabem, porque sabem o bem que isso faz, então cada vez que a gente compartilha aquilo que a gente sabe, contribui para alguém também se conectar a esse potencial que é inato, então a gente está, nós estamos no caminho da nossa missão, nós estamos tendo uma vida que faz sentido, porque a gente está vivendo com propósito, então recomendo que as pessoas procurem esse propósito, o entusiasmo de viver, porque isso faz uma diferença enorme, nós estamos nesse momento buscando essa conexão com a nossa música, com a nossa melodia interior. Legal, muito lindo, eu quero, antes de encerrar aqui com você, que o Thiago já está nos aguardando, te contar uma historinha. Quando eu estava, eu acho que é um presente para mim estar te contando isso, vai de encontro com tudo que você falou até agora, e também para que as pessoas possam compreender através do que eu vou falar, através de um exemplo realmente que você falou até agora. Quando eu estava no meu processo de alinhamento, isso lá em 2015, meu alinhamento de compreender, alinhar meu pensamento com meu sentimento, meu pensamento era muito próspero, meu pensamento era muito rico, porque foi isso que eu aprendi, era isso que eu aprendia. E o meu sentimento era um sentimento de muito medo, um sentimento de angústia, um sentimento de fracês, eu ainda tinha dívidas, eu ainda estava estudando, 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 batalhando, mas não via as coisas acontecer. E aí, num desses momentos, você divulgou um webinário teu, e você era uma das pessoas que eu acompanhava, uma das pessoas que eu já estava estudando, buscando realmente mais estudo, mais conteúdo, então, claro que vamos espelhar nas pessoas que eu considero exemplo, você é um desses, e entrei no teu webinário. E eu já vinha fazendo muito trabalho esse trabalho que a gente faz, de estar aqui, gravando, levando informação, fazendo treinamento no Brasil todo, palestrando no Brasil todo, ficando longe dos meus filhos, meus filhos com babá, e eu não via as coisas acontecer. Muito daquilo que você falou, ou seja, o pensamento focado na prosperidade, mas o sentimento no medo, na saudade dos meus filhos, na dificuldade de fazer tudo isso sozinha e tudo mais. E aí, quando eu entrei no teu webinário, você tinha mil e quinhentas pessoas ao vivo. E naquele momento eu chorei, eu chorei de inveja, e eu já contei essa história muitas vezes. E como eu estava em alinhamento e eu estava compreendendo o sentimento de gratidão, o sentimento de amor, não era inveja, era por que comigo não? E naquele momento que eu vi aquilo, eu fiquei, poxa, mas eu estou fazendo de tudo e comigo não acontece? E eu comecei a chorar, e eu comecei a chorar mesmo, olhando para a minha vida e deixar de comer, deixar de dormir, estudar 24 horas por dia, chegando a ficar dias longe dos meus filhos, viajando o Brasil todo. E a única coisa que eu sabia ali, enquanto eu te assistia, é que eu só teria isso um dia, eu poderia viver aquilo ali se eu sentisse o mais profundo amor dentro de mim, se eu sentisse o mais profundo da gratidão e o mais profundo sentimento do quanto você era merecedor daquelas 1.500 pessoas te assistindo. Olha, estou emocionada de falar. E naquele momento enquanto eu te assistia, podia ser qualquer pessoa, era uma pessoa de sucesso e eu batalhando para ter aquele sucesso. Naquele momento eu comecei a limpar dentro de mim aquele sentimento que eu senti e buscando de que eu também merecia, tanto quanto você. Do quanto eu também poderia conquistar isso tudo e o quanto eu sabia que você era merecedor e quanto era lindo o teu trabalho e eu também queria isso. E eu só saí dali, eu só consegui me conectar novamente e assistir aquele teu webinário quando o mais profundo sentimento de amor, de gratidão, de merecimento vibrou dentro de mim e meus alunos conhecem essa história. Porque eu falo que o outro, o que eu desejo para você, o que eu vejo em você é o que vai voltar para mim e eu precisava sentir, eu precisava sentir o quanto eu estava feliz pelo teu sucesso porque se eu quisesse ter sucesso eu tinha que sentir isso por você. E eu comecei a buscar e limpar, limpar com a técnica reta, com o mo'oponopono e por que eu estou contando isso muito emocionada? Porque nós temos 2.800 pessoas nos assistindo neste momento. Ou seja, eu consegui. Muito mais do que 1.500 pessoas. E você está aqui, aquela pessoa que eu estava assistindo em 2015 está aqui comigo, com o nosso público. não há como não acreditar em cada palavra que você falou, em cada objeção que você nos deu, ou seja, o sentimento de um propósito, o sentimento de nos alinharmos realmente o pensamento, o sentimento e compreender que quando eu desejo o bem para o outro, de quando eu desejo o sucesso para o outro, o outro não existe. É para mim. É para mim. É um reflexo daquilo que eu quero viver, é um reflexo daquilo que eu quero ter. Então, eu quero fechar realmente essa tua palestra com esse meu testemunho. E eu acho que isso prova realmente cada palavra que você falou, porque nós temos aqui neste momento mais de 3 mil pessoas das nossas redes sociais nos assistindo. Sendo que em 2015, eu estava lá vendo você com 1.500 pessoas ao vivo e sei que hoje o webinário estava muito mais do que isso e esse chegou a mais de 2 mil pessoas e eu só cheguei aqui. Eu só estou aqui neste momento porque eu compreendi as leis do universo, eu compreendi aquilo que eu ensino, aquilo que você ensina, eu apliquei. Então, é a maior prova que isso realmente funciona. Então, a minha gratidão aqui ao vivo para que todas as pessoas possam ouvir, né, realmente isso e principalmente sentir a emoção que eu estou sentindo de um grande colapso de função de onda se tornando real. Não tem prova mais real que isso é realmente o universo que a gente vive. Então, minha gratidão com todo o meu amor e agora você entende o porquê do meu carinho tão grande por você que talvez você nem entendia, né? Mas é isso, você faz parte da minha história, você faz parte da mulher que eu me tornei e eu sou muito grata e eu reverencio todos vocês. Muito feliz por você estar aqui, eu tenho certeza que aquilo que você trouxe para todas essas pessoas é realmente uma grande transformação para sempre. Obrigada. Obrigada mesmo com todo o meu amor. Muito feliz, muito feliz e emocionado também com essa sua história realmente. Eu não sabia, você me falou que tinha uma história para contar, não é? É um momento muito especial que você está compartilhando isso aqui e isso me alegra, isso não só alegra meu coração como me motiva ainda mais, né? e eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo agora, tudo isso aí que você falou, o que eu compartilhei aqui, possa reverberar no coração delas, porque é exatamente isso, quando a gente admira, eu tenho falando muito isso para as pessoas, olha, elogie mais, aplauda mais, quando você vê uma pessoa brilhando, então aplauda, para de ficar ali desconfiando se a pessoa está fazendo alguma coisa errada, a gente tem uma cultura de negatividade muito forte, a pessoa começa a ter sucesso na vida, tem um bocado de gente que fica ali olhando se você está fazendo alguma coisa errada, porque você chegou ali, então vamos começar a aplaudir, porque no momento que você está fazendo isso, está reverenciando o outro, você está pavimentando o caminho para você, então foi muito lindo essa sua experiência, e você está exatamente colhendo os frutos desse investimento que você fez, essa coragem que você teve de olhar para você, porque imagina se você tivesse ali ficado nesse padrão da comparação, é porque não eu, porque não eu, então você não ia para lugar nenhum, exatamente é isso que as pessoas precisam compreender, a gente precisa reconhecer, a gente precisa aplaudir, a gente precisa elogiar, então toda vez que você está olhando para o lado bom das pessoas, para o lado bom da vida, você está dizendo, olha, eu estou em condições de que isso também se manifeste na minha vida, então estou muito, mas muito feliz, muito grato também por você pela conquista que você fez e que você está fazendo e está fazendo a diferença na vida de tantas pessoas, porque é isso aí, à medida que a gente, no momento que a gente se transforma, a gente está exatamente irradiando essa possibilidade, aquela coisa, quando você brilha, você está autorizando as outras pessoas a brilharem também, gratidão aí pela pessoa que você é, pelo exemplo, e que as pessoas possam acolher no coração delas essa vibração, essa experiência linda, e que possa compreender no seu íntimo que todo mundo traz essas ferramentas, a gente precisa apenas mudar a história, de repente, se você entra no roteiro da negatividade, da inveja, você não vai para lugar nenhum, vai ficar lidando volta em si, quando você entra nessa outra, na percepção do elogio, do reconhecimento, aí você se abre para que essa realidade se manifeste na sua vida e transborde e seja até melhor, que é isso que eu desejo para você, tá bom? Muita gratidão, te amo, te adoro, muita gratidão no fundo da minha alma, obrigada mesmo por você estar aqui, você é um grande colapso de função de onda na minha vida, te amo muito, um beijo de luz, manda um beijo em casa para todo mundo, tá? Beijão. Beijo, querida, sucesso, felicidade, e um beijo para todos que estão participando. O teu presente amanhã, né? Como é que é? O teu presente para o pessoal? Sim, aí o pessoal vai receber aí um roteiro, um roteiro para o salto quântico, tá certo? Que são os vídeos que eu gravei especificamente, um PDF mostrando aí esse roteiro para o salto quântico, para esse caminho. Amanhã que nós vamos para eles, é isso? Isso, isso. Tá, perfeito. A Jac já comunica todo mundo aqui nos comentários, tá bem? Tá bom, querida, sucesso. Parabéns, é tudo bem. Um beijão, tchau, tchau.